Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós estaremos hoje falando no segundo capítulo de 2 Coríntios. Nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes, porque toda a Bíblia, toda a palavra é algo importante para a gente crescer, para nós entendermos os planos de Deus e entendermos que essa epístola foi escrita para uma igreja, para um corpo, para pessoas como você e eu, que precisamos de orientação, precisamos de esclarecimento e precisamos também sermos guiados. E então hoje nós estaremos falando sobre o segundo capítulo de 2 Coríntios. É um estudo sistemático, estaremos abordando todos os capítulos. Eu convido você a estar comigo. Tem sido muito bom para mim também, porque muitas vezes nós olhamos e vemos passagens e alguns versículos que nós não compreendemos a sua totalidade. E hoje nós vamos, de uma maneira clara, falar um pouco sobre a questão de como Paulo fala sobre perdão, de como Paulo fala sobre algum problema de relacionamento, de facção, como ele fala também sobre todos os outros temas também, muito interessantes, que vai ser muito bom estar com você falando sobre eles. Está bom? Nós estaremos então, durante talvez uma semana ou mais, falando sobre esta epístola, capítulo por capítulo. E hoje eu convido você a estar comigo. Eu agradeço a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E nesse momento eu quero enviar um abraço à pastora Nelly, que é a proprietária desta loja, e dizer um obrigado por essa parceria valiosa. Hoje eu estou vestindo um vestido muito bonito, colorido, estampado, da Nelly Modas. E você pode conhecer lá, fazer a sua visita à loja, marcar uma agenda, marcar uma visita, através do telefone que está na tua tela, 9136-382, que é o telefone da pastora Nelly. E você poderá conversar, falar um pouco, perguntar, e ter ali esse momento para você visitar esta loja, que é aqui em Manaus. Eu louvo também, agradeço a Deus, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas, a Iadã, uma igreja atuante, uma igreja visionária e missionária, também liderada pelo pastor Jônatas Câmara, uma igreja muito abençoada nesta cidade, neste estado, nesta nação, e uma igreja também que envia para as nações, que tem o foco em missões. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço da igreja, na área da educação, e você pode conhecer melhor, aí na tua tela, o número de contato, e também o site da FBN, e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus por você, que é semeador, que ama a obra, ama o reino, que ama abençoar as coisas de Deus, o reino de Deus. E a Boas Novas é um grande projeto de Deus, para abençoar vidas. Então hoje eu convido você a participar conosco, porque eu estou aqui dizendo que você também está oferecendo este programa, quando você abençoa, e você é um semeador sistemático, uma pessoa que abençoa sempre, aqui através das suas ofertas voluntárias, e através das suas orações, também este ministério, e muitos outros programas aqui, da Boas Novas. Nós vamos orar com você também no final desse programa, e na tua tela você já pode ver um número. Esse número é para você ligar, para você dizer aquilo que está no teu coração, que talvez seja um pedido difícil para você, mas ele não é para Deus. E nós vamos orar juntos, para Deus abençoar, para o Senhor Jesus estar com você. É importante essa oração junta, juntos. Eu convido você no final do programa, a estar comigo. O número está aí, você já pode ir ligando agora, para nós fazermos esse clamor, lá no final do programa. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu convido você a abrir tua Bíblia, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 2. Ontem falamos do capítulo 1, hoje estaremos conversando com você, no capítulo 2 desta epístola. Eu vou rapidinho para o intervalo, e daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, e antes de nós entrarmos aqui hoje, nesse estudo, nessa palavra, que está em segunda Coríntios, no capítulo 2, nós vamos hoje mandar um abraço, algumas pessoas que estão entrando aqui, na nossa fanpage, deixando recados, conversando conosco, deixando seus pedidos de oração, quero dizer que vocês são muito importantes, e que nós estamos orando por vocês. Eu quero dizer aqui, mandar um abraço grande, a uma telespectadora, seu nome é Valsirene Lopes, e ela diz aqui sobre os seus pais. Seu pai tem 84 anos, e a sua querida mãe tem 76 anos, e ela sempre está ligada no Abrindo a Bíblia, não pede um programa. Quero enviar um abraço, a irmã Lindalva Teixeira Lopes. Um grande abraço, querida, a você, irmã Lindalva, receba o nosso carinho, você que está aí, como telespectadora assídua, desse ministério. Quero também, nesse momento, dizer para as pessoas que estão ligadas conosco, que nós estaremos orando, a Fábia Nascimento, a Valsirene Lopes, que é a filha, dessa irmã, que eu aqui mandei um abraço, que é a irmã Lindalva, o Pedro Paulo, que tem uma causa judicial, que precisa de uma porta de emprego, vamos estar orando com você também, irmão Pedro Paulo, com a Raquel Lacerda, Kedma Diana, o Wellington Oliveira, para ele se firmar, ele já está na igreja, mas para Jesus abençoar ele ainda mais e mais, a Dani, Iã, Gabi, Marcela, Flávio, Fonseca, Maria da Luz, Valéria Trindade, Ana Paula Morim, William Neide, Feitosa, Ceiciane Costa, Sônia Regina Duarte, Ana Paula, Nina Silva, vamos orar também com a Dalci Rocha, Tarciso Santeiro, Fátima Moreira, Jaqueline R. Costa, Cláudia Crisóstomo, Ellen Cristiane, Angélica Alvaringa, Maria de Jesus Tavares, a Maria está lutando com uma fibrose pulmonar, vamos orar com você querida, Mateus Inanda, Noessi, Souza, Cícera, Laodicea, Joelma Macedo, Dilmeia, Dilmeia Dias, Elizabeth Lima, vamos orar com cada um que está aqui mencionado, Adeilto Silva, Ruth Vilhena, Claudenice Miranda, Jacinete, Vinícius, Brito Barbosa, Eliana Rodrigues, é muita gente, tem que ler rápido, Nisileia Correia, Ruth Chaves, Fátima Rocha, Leia Silva, Jason Levita, Michele, Elizabeth, Elisanda do Carmo, Selma, Iranete Pascoal, Roberta Gabriela, Mari Guedes, Sônia Regina Catão, Eudesir Silva, Mari Guedes, Andresa, Patrícia Alencar, Val, Milene Costa, são muitos, e nós estaremos orando por cada um, aqui no final, desta programação, deste programa, hoje. eu li-se os nomes, porque seria a coisa certa para fazer, não é só falar que está orando, mas orar, eu sei mais ou menos porque eu tenho acompanhado, tenho até digitado algumas respostas, algumas perguntas, alguns conselhos, eu posso dizer que tem muitas pessoas precisando de oração, e nós precisamos orar mesmo, porque os dias não estão melhores, não estão melhorando, e Jesus está voltando, e nós precisamos, nos aproximar, mais de Deus, falo para mim hoje, isso aqui é para todos nós, uma forma geral, de termos uma vida, mais plena, e mais rica, de comunhão, com Deus, nós estamos hoje em 2 Coríntios, e essa carta que o apóstolo Paulo escreve aqui, é uma carta de uma certa forma, de correção, ele está tratando casos, problemas doutrinários, problemas éticos, envolvendo ali, problemas morais, problemas de comportamento, problemas de relacionamentos, e aqui ele começa corrigindo, corrigindo os seus filhos na fé, como um bom pai, que ele era, corrigindo, mas antes de nós falarmos, sobre o capítulo 2, só relembrar que no capítulo 1, nós falamos aqui, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, sobre a questão da consolação, como é importante, você ser consolado, quando você passa por uma adversidade, você passa por uma tribulação, você passa por um momento difícil, Deus envia pessoas para lhe consolar, Deus te consola, mas através de uma oração de alguém, de uma palavra de alguém, de um apoio de alguém, e te faz apto então, a ser um consolador também, você é consolado, para que você na hora que, ver uma pessoa caída, frustrada, desanimada, ferida, você possa ser esse agente, de consolação, por quê? Porque também você foi consolado, você sabe como é, você entende a dor, assim, uma coisa muito forte, porque não é só ouvir falar, é você, ter sido consolado, passou por aquela circunstância, para te fazer apto, a ser alguém, que também seja, um consolador, um ajudador, alguém que levanta o seu irmão, e Paulo fala sobre isso, ele fala também, que tem muitas promessas, na palavra de Deus, e para todas essas promessas, que Deus tem para você, todas elas, não importa quantas elas sejam, elas tem um sim, em Cristo, tem um sim, em Jesus, para você, em todas essas promessas, agora é interessante, a gente entender, que elas tem um sim, quando nós também, fizermos, e completarmos, a nossa parte, a promessa de Deus, se cumpre na vida daquele, que também faz a parte dele, e qual é a nossa parte? Confiar em Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, então quando nós temos uma vida, diante de Deus, a nossa parte, no relacionamento com Deus, Deus irá então, cumprir também, a sua parte, a sua palavra, a sua promessa, para todo aquele também, que está ali, cumprindo, a sua parte, a sua, fazendo ali, a parte sua, que é obedecer a Deus, nós não podemos viver, uma vida de qualquer maneira, desregrada, sabe, sem eira nem beira, em pecado, e esperar que Deus venha cumprir, as suas promessas, há, uma, uma, algo que, seria muito importante, da nossa parte, cumprir também, há uma condição, um condicionamento, uma condição, para você então, viver, essas promessas, mas todas elas, em Cristo, para a sua vida, que está obedecendo a Deus, tem um sim, um amém, que significa, assim seja, feito, na sua vida, isso que está, em primeira Coríntios, capítulo 1, hoje, vamos falar então, sobre o capítulo 2, e Paulo começa dizendo, da tristeza que ele sentia, de corrigir, de disciplinar, de alertar, e de, de realmente, puxar a orelha, das pessoas, que estavam, é, vivendo, é, uma vida contrária, ao que Deus estava, falando na sua palavra, essas são as palavras, do apóstolo Paulo, eu tenho aqui, a minha Bíblia, na versão, corrigida, mas eu gosto, Almeida, revista e corrigida, eu prefiro aqui, a Bíblia viva, nesse momento, porque ela, fala de uma maneira, mais clara, para você e para mim, o capítulo 2, toda essa passagem, todos esses capítulos, eu vou estar usando também, esta Bíblia, que diz tudo, essa Bíblia, quer dizer, que tem essa linguagem, mais moderna, que fala isso, fala dessa maneira, mais clara, olha o que Paulo fala, no capítulo 2, começando com o versículo 1, por isso, eu resolvi, não deixar vocês tristes, com outra visita dolorosa, porque eu, se eu os entristecer, quem é que vai me alegrar? Como poderão me alegrar, se eu lhes causar tristeza? Foi por isso, que eu lhes escrevi, daquela maneira, na minha última carta, a fim de que vocês, acertassem, as coisas, erradas, antes que eu fosse, aí com vocês, então Paulo está dizendo, eu escrevi uma carta, para corrigir, para que quando ela, chegasse para vocês, que estivesse ali, um líder, que Paulo tinha deixado, para cuidar das ovelhas, explicar-se, aplicasse aquela carta, ensinasse, exortasse e corrigisse, Paulo não estava ali, era uma carta, Paulo estava na sua viagem missionária, em Éfeso, então ele fala, quando eu escrevi, essa última carta, eu escrevi, para corrigir vocês, para levantar vocês, porque a Bíblia fala, em hebreus, que Deus, ele corrige, quem ele ama, e Paulo está dizendo, estou corrigindo vocês, porque eu amo vocês, mas mesmo que vocês, ficaram tristes, por aquelas, né, aquelas coisas que eu precisei, compartilhar, é que elas vão, no final, trazer alegria, eu tinha certeza, de que a felicidade de vocês, estava tão ligada, a mim, que se vocês, não se sentissem felizes, a não ser, que eu também fosse, com alegria, quer dizer, a minha alegria, é a vossa alegria, a minha tristeza também, porque somos interligados, um só corpo em Cristo, esses são os filhos da fé, do apóstolo Paulo, ele gerou na fé, esta igreja, ele escreve como um pai, e ele diz assim, escrevi aquela carta, com aflição e angústia, eu quase, e ela quase despedaçou, meu coração, e digo a vocês, francamente, que eu chorei, por causa dela, e não queria entristecer vocês, mas eu tinha que mostrar a vocês, quão profundamente, eu amava vocês, e me preocupava, com o que estava acontecendo, nessa igreja, e com o corpo de Cristo, que são vocês, olha que pai, que pai na fé, que pai estorra, um pastor pai, eu quero corrigir vocês, porque eu amo vocês, eu estou vendo vocês, fazendo coisa errada, e vocês estão se separando, de Deus, e eu não quero isso, para a vida de vocês, eu quero vocês, recebendo, a coroa da vida, chegando no céu, sendo, desembaraçado do pecado, e mesmo que eu chorei, para escrever essa carta, que eu sabia, que iria, de uma certa forma, ferir, mas ferir, para assarar vocês, ferir, para corrigir vocês, ferir, para levantar vocês, Paulo escreve isso, então, e ele diz, claramente, que ele precisava, então, corrigir, essas pessoas, em amor, e aí, ele fala, eu escrevi essa carta, chorando, eu não queria tristecer, mas eu queria mostrar, para vocês, como profundamente, eu amo, vocês, lembre-se, de que o homem, acerca do qual eu escrevi, aquele que causou, todo aquele transtorno, eu não quero que vocês, sejam severos demais, com ele, ele, ele já foi, suficientemente, castigado, com a reprovação, da maioria de vocês, agora, é o momento, de vocês, perdoar esse homem, assim, eu peço, que vocês mostrem, para ele, um verdadeiro amor, para que ele, não desanime, e saia da igreja, isso aqui, esse aqui, é o versículo 7, aqui, o apóstolo Paulo, está falando, de um homem, na igreja, que se levantou, contra a autoridade, de Paulo, se levantou, numa rebeldia, contra, espiritualmente, a liderança, do apóstolo Paulo, e ele fez isso, de uma maneira, pública, ele afrontou, Paulo, publicamente, diante de todos, na igreja, então, Paulo escreve ali, corrigindo, este homem, e a igreja toda, também, tratou dele, e Paulo fala, cuidado, para não tratar, severamente, demais, esse irmão, a ponto, de que ele, ele não querer, ficar mais, no meio de vós, mas, que ele venha, ser corrigido, mas, ele venha, ser perdoado, por vós, para que esse perdão, traga ele, de volta, para a comunhão, e ele, continue, no meio de nós, então, Paulo, demonstrando, o amor de Deus, porque, quando alguém, erra na igreja, ele deve ser, exortado, corrigido, mas, não expulso, não colocado, para fora, tratado, reconciliado, e, continua, na jornada, e o apóstolo, Paulo, está falando, epa, cuidado, para vocês, não querer, castigar demais, e ser muito duro, e tirar ele, disso, daquilo, e não permitir, isso, aquilo, daqui a pouco, o sermão, não vai querer, ficar no meio de vós, ele vai se sentir, acusado, estranho, um peixe fora d'água, e a disciplina, não é isso, a disciplina, requer também, tratar, para curar, cura de alma, isso envolve perdão, esquecer o passado, continuar com esse irmão, vamos tocar o barco, vamos para frente, então, Paulo está dizendo isso, que líder, que homem de Deus, não se embaraçando, nas picuinhas, porque, essa palavra, esse gesto de rebeldia, não foi contra os irmãos, apesar que o pecado na igreja, ele afeta os irmãos, todos somos afetados, pelo pecado de um, mas, aqui especificamente, esse pecado, essa difamação, não sei o que, que esse homem fez, essa rebeldia, esse confronto, a autoridade de Paulo, foi feita, contra o apóstolo Paulo, e aí, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, na versão, mais, um pouco mais, menos compreensível, depois eu vou ler, a outra, para esclarecer, tá bom, na minha versão aqui, diz assim, o apóstolo Paulo, fala o seguinte, aqui, para essa pessoa, que está sendo corrigida, e foi por isso também, que eu vos escrevi, eu rogo, que vocês, venham confortar ele, porque ele pode ser consumido, por excessiva tristeza, pelo mal que ele fez, eu não quero isso, eu quero que vocês, consolem, eu rogo, que vocês, confirmeis, para com ele, o vosso amor, sejam amáveis com ele, tragam ele de volta, perdoem ele, trazem ele, em comunhão, eu rogo, que isso aconteça, e por isso, e foi por isso também, que eu vos escrevi, para ter a prova de que, em tudo, vocês sois obedientes, quero que vocês obedeçam a mim, vão lá, e levantem esse irmão, que procurou, me denegrir, procurou fazer muvuca, rebeldia, separação, facção, mas ele se arrependeu, obviamente, aqui a Bíblia, não diz assim, em claras letras, mas a gente vê, que essa pessoa se arrependeu, porque ele estava lá de volta, então, se ele se arrependeu, tratem ele bem, pegam ele, ele quer voltar, e a quem eu perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós, e eu faço isso, na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagem, sobre nós, porque nós não podemos, ignorar, os designos, do nosso inimigo, Paulo está falando, de perdão aqui, ora, quanto mais eu, eu tenho perdoado, mas por que, que eu estou perdoando, esse irmão, por que eu estou perdoando, essa causa, tão forte, que poderia vir, tão forte, quanto a minha liderança, eu estou perdoando, para que o meu inimigo, o adversário da igreja, o inimigo de Deus, Satanás, não tenha vantagem, na minha vida, em outras palavras, quando nós não perdoamos, não é Deus, que tem vantagem, na nossa vida, por isso, você não pode falar, eu sou 100% Jesus, se você não perdoa, Jesus não tem a vantagem, do 100% na tua vida, se você segura, e retém o perdão, e amargo, e áspero, e você está com um sentimento, de vingança, e no teu coração, não foi trabalhado, o verdadeiro perdão, você está dando vantagem, para o teu inimigo, ele tem uma percentagem ali, isso é perigoso, e o apóstolo Paulo, fala isso, então, para que eu não dê, uma porcentagem, eu não dê vantagem, na minha vida, no meu coração, no meu caminhar com Deus, na minha santidade, no meu convívio, no meu relacionamento, com Deus, eu não posso dar vantagem, para o meu inimigo, porque, quando eu não perdoo, eu estou dando vantagem, na minha vida, na minha vida, no meu coração, no território do meu coração, tem uma vantagem ali, uma parcela, é o meu inimigo, que coisa tenebrosa, o inimigo, tem alguma vantagem, alguma parcela, uma porcentagem, de vantagem, na nossa vida, e isso é bíblico, está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, se você quiser conferir, está bem aqui, para que Satanás, não alcance, vantagem sobre vós, você não pode ignorar, os planos sórdidos, que ele tem, não pode ignorar, os designos, que ele tem, e ele vai ter vantagem, quando você não exerce, o perdão, isso é forte, isso aqui é a palavra, de Deus hoje, para você, e para mim, eu vou voltar, nesse tema, daqui a pouco mais, nós vamos seguir aqui, e no final, eu quero voltar, para este versículo, esses dois versículos, que é o 10, e o 11, no versículo 12, 13, Paulo está falando aqui, da tristeza, da intranquilidade, que ele tem, quando ele chega ali, a Troade, e ele vai pregar o Evangelho, mas ele está intranquilo, porque ele não encontrou, o seu companheiro de ministério, chamado Tito, e isso deixa ele, um tanto, preocupado ali, e ele parte então, para a Macedônia, mas o capítulo, o versículo 14, ele fala assim, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz, em triunfo, por meio de nós, manifesta em tudo, lugar, em todo lugar, a fragrância, do seu conhecimento, interessante, essa palavra aqui, que graças a Cristo, que ele nos conduz, em triunfo, Paulo estava usando, um linguajar, da cultura romana, quando os grandes heróis, conquistadores, aqueles homens de guerra, que eram os capitães, aqui, na minha bíblia, explica que, aqueles grandes, generais, quando eles conquistavam, uma guerra, e ganhavam, e triunfavam, eles expunham, aqueles prisioneiros, num desfile público, eles marchavam, pelas ruas, expondo, todos aqueles, que eles levaram cativo, os presos, da guerra, então, aquilo, era um triunfo, para eles, era um desfile, de triunfo, olha, vencemos, sobre eles, triunfamos, estão aqui eles, e Paulo, então, está falando, porque Paulo, também era um cativo, um prisioneiro, mas de quem? De Cristo, ele havia sido, um perseguidor, mas a Bíblia fala aqui, que ele também se transformou, num amigo, então, ele tornou-se cativo de Cristo, sendo conduzido, por Cristo, em triunfo, quando Cristo conquistou, né, a vida dele, está falando, aqui está o meu filho, claro que não era aquela coisa, vergonhosa, como aqueles, presos, por aqueles, generais, estavam ali publicamente, mas Paulo, está fazendo uma comparação, eu também era cativo, eu também fui preso, mas eu fui liberto, por Jesus, e ele me conduz, em triunfo, então, isso aqui, esse linguajar aqui, é uma comparação, de algo que acontecia, ali naquela época, naquela cultura, entre os romanos, e ele fala, ele me conduziu, em todo lugar, em todo lugar, a fragrância, do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume, de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com este cheiro, da morte, para a morte, para com aqueles, aroma da vida, para a vida, quem porém, é suficiente, né, para essas coisas, vamos explicar, esse versículo um pouco aqui, quando ele fala, no versículo 15, porque nós, somos para Deus, o bom perfume, de Cristo, no antigo testamento, testamento aqui, quando havia feito, os sacrifícios, porque quando você, chegava perto, de Deus, você não podia chegar, sem fazer um sacrifício, e as pessoas, faziam sacrifício, e a Bíblia diz, que para Deus, aquele sacrifício, subia, como um aroma, suave, tinha um aroma, um perfume, e era um aroma, suave, para Deus, mas Jesus, veio, e se tornou, o último sacrifício, depois que, foi o sacrifício, de Deus, naquela cruz, por nós, porque ele era, o cordeiro de Deus, que foi imolado, morto, naquela cruz, terminou-se, o sacrifício, com os animais, Jesus, foi o nosso sacrifício, então, ele está falando aqui, que não, esse bom perfume, é o perfume, da minha vida, diante de Deus, em sacrifício vivo, no sentido, da minha santificação, de matar o meu eu, de ser santo, diante de Deus, de ser honesto, verdadeiro, de ser obediente, de sacrificar a minha vida, porque Jesus fala, se eu quero seguir ele, eu tenho que pegar a minha cruz, tomar a minha cruz, e segui-lo, sacrifício, do meu eu, e quando eu sacrifico, sacrifico o meu eu, a minha vontade, é como um sacrifício vivo, para Deus, e sobe ali, para ele, aquele aroma, da minha vida, santificada, entendeu? não é que a gente vai se queimar, no sacrifício, não, a nossa vida, de renúncia, ao nosso eu, sacrifício, é o que Deus, é o que agrada a Deus, e sobe para Deus, como aroma suave, o nosso, a nossa vida, diante, do altar de Deus, isso está em Romanos, veja o que diz aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vou me colocar no sacrifício, e me queimar, não é isso, é ter uma vida santa, diante de Deus, que sacrifica, os meus eu, minhas vontades, o meu querer, a minha carne, e esse sacrificado, a minha carne, essa vida de santidade, sobe a Deus, como um aroma suave, um sacrifício vivo, e Paulo está dizendo isso, e por que ele diz então, o aroma de vida para a vida, ora, aqueles que vão sendo salvos, por Jesus, estão entendendo, que é importante, sacrificar a sua vontade, viver, carregar a sua cruz, obedecer, obedecer, requer, me desobedecer, obedecer a Deus, é não agradar a minha vontade, muitas vezes, então, ele está falando isso, é para a vida, mas aqueles que estão fazendo, o que eles querem, não querem agradar a Deus, viver para assim, é para a morte, não é um cheiro agradável, é um cheiro de morte, porque aquele que não, se afasta de Deus, ele vai para uma morte espiritual, e todo cheiro de morte, de coisa morta, cheira mal, mas aquele que é, vivo em Cristo, como sacrifício vivo, que sacrifica, a sua vontade, o seu eu, a sua carne, e muitas vezes, para a gente ser obediente a Deus, a gente tem que sacrificar, a nossa vontade, e aí, sobe a Deus, como sacrifício, vivo, santo e agradável, e Paulo fala, como um bom perfume, ele fala, uma fragrância, né, sobe como uma fragrância, um bom cheiro, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, porque nós, não, estamos como tantos outros, mercadejando, a palavra de Deus, a gente vai voltar no segundo bloco, falando sobre isso, aqui na minha Bíblia, viva, aqui nessa versão, fala, porque nós não somos aqueles, cujo propósito, é negociar, a palavra de Deus, para conseguir com isso, o lucro, mercadejar, é pregar para ganhar dinheiro, é usar igreja, para ter uma vida de milionário, é viver, o evangelho de pregar, para, não com propósito, de você pregar, para alcançar vidas, ganhar reino, expandir reino, é para ficar famoso, é para ganhar dinheiro, é para fazer aquilo, isso que ele está falando aqui, mercadejar, usar o evangelho, para ter lucro, algo que o apóstolo Paulo, não fazia, ele dependia, da oferta, do amor, daquilo que as pessoas, doavam, ele vivia pela fé, ele vivia do seu ministério, sim, mas não de uma maneira, ostentativa, ele está falando aqui, não estou nada contra a prosperidade, porque eu creio que Deus, quer que todo mundo, viva uma vida confortável, e próspera, não é isso que eu estou falando aqui, mas que as nossas intenções, ao fazer o ministério, ao pregar a palavra, não seja para ganhar lucro dela, mas alcançar vidas, para a eternidade, é isso que Paulo está dizendo aqui, vamos falar sobre isso, no próximo bloco, porque agora a gente já tem, um pequeno intervalo pela frente aí, estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, uma passagem muito forte, do apóstolo Paulo, para uma igreja amada, ele era forte, porque ele amava, esses irmãos, o amor de Deus, é assim, o amor de Deus, é para o nosso bem, às vezes ele nos confronta, para nos levantar, e nos fazer pessoas, melhores, amém, nós vamos agora, para o nosso intervalo, e aguardamos você, daqui a pouco mais, estamos de volta com você, nesse momento, nesse estudo tão precioso, de 2 Coríntios, capítulo 2, tão interessante, essa passagem, onde Paulo fala, que se nós estamos em Cristo, nós somos verdadeiramente, um sacrifício vivo a ele, e nesse perfume, do nosso sacrifício, da nossa vida com Deus, em santidade, é como um aroma, de perfume, para com Deus, somos um aroma refrescante, versículo 15, somos um aroma refrescante, e saudável de Cristo, um perfume, tanto para os salvos, ou para aqueles, que estão se perdendo, para aqueles, que estão se perdendo, nós somos um odor, terrível, de morte e condenação, enquanto que, para aqueles, que conhecem a Cristo, somos um perfume, um perfume vivificante, isso quer dizer, para aqueles, que não tem Deus, eles não gostam do nosso perfume, para eles, o nosso perfume, é como se uma coisa horrível, um odor terrível, de morte e condenação, porque eles não, se identificam, não querem Deus, e não querem estar, com aquele que tem Deus, então eles, o nosso aroma, para eles, não é bom, mas a nossa santidade, e vida correta, diante de Deus, para Deus, que importa mesmo, é como um perfume, saudável, um perfume, bom, como algo, que a Bíblia diz assim, um aroma, refrescante, diante de Deus, e para aqueles, que estão perdendo, não, mas aqui, é capacidade, só aqueles, que como nós mesmos, são homens, verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder, de Cristo, e com o olhar divino, sobre nós, é que podemos falar isso, porque, nós somos aqueles, cujo propósito, não é negociar a palavra, fazer lucro dela, mas é, pregar o Evangelho, porque nós não somos, como aqueles, cujo propósito, é negociar a palavra de Deus, eu quero voltar aqui, dando um exemplo, você sabe que, você que acompanha, abrindo a Bíblia, sabe que, eu uso muito o exemplo, dos meus pais, foram missionários, pastores, homem e mulher de Deus, eu lembro, quando eles fundaram, um seminário teológico, o primeiro seminário, teológico, das Assembleias de Deus, no Brasil, em nível interno, de internato, são pioneiros, nessa obra, aqui no Brasil, no ensino teológico, pastor João Colenda, missionária, Ruth Dores, minha mãe, eu lembro, meus pais sacrificavam, para aquele seminário, não visavam lucro não, eles investiam, davam, a gente ficava sem em casa, às vezes, para que, alunos que não podiam pagar, não pode pagar, a gente vai ajudar a pagar, eu nunca, nunca vi meus pais, ter lucro, daquele seminário, daquela escola, e olha que ela ficou grande, ela ficou conhecida, no Brasil, e fora do Brasil, é uma escola, que tenha um referencial, quando se fala do IBADE, todo mundo sabe, o que é o IBADE, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, mas eu nunca lembro, meus pais, visão do lucro, quanto que a gente vai ganhar de dinheiro, para comprar, nunca, é sempre a gente ficar sem, para abençoar a obra, é isso que eu lembro, dos meus pais, bíblicos, não viviam do lucro, vamos sangrar agora, para comprar isso, comprar aquilo, viver essa vida, não, não tinha lucro para eles, eles não faziam, não mercadejavam, não pregavam, não investiam, eles deram a vida deles, por esta causa, e muitas vezes, sacrificavam, mas nunca visavam o lucro, é isso que Paulo está falando, então temos que rever, muitas vezes, porque que nós estamos fazendo a obra, é por amor a Deus, amor às almas, é por um chamado verdadeiro, ou é para mercadejar, ter lucro, é o que Paulo termina, essa carta, com esta palavra, muito forte, 2 Coríntios, capítulo 2, mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de falar um pouco, sobre a parte do perdão, que está no versículo 10 e 11, onde Paulo fala, eu perdoei, para que o meu inimigo, não tivesse vantagem, sobre a minha vida, a importância do perdão, na vida do crente, é extremamente, primordial, perdão, não é um sentimento, perdão, é uma decisão, e aqui tem alguns pensamentos, o que que é verdadeiramente, você perdoar alguém, perdão, não é aprovação do mal, que foi feito contra você, quando você perdoa, você não precisa aprovar, o pecado, eu posso perdoar, o mal que foi feito, sem aprovar ele, aprovar o que? Violência, abuso, agressão, traição, desanestidade, elas são inaceitáveis, não preciso aceitá-las, mas devo, perdoá-las, então aqui está dizendo, para a gente, de que, nós não precisamos, aprovar o pecado, ah sim, está certo esse pecado, não, eu vou perdoar ele, mas eu não preciso, aprovar dele, vou dar um exemplo, para você, Deus perdoou, um casal, chamado Adão e Eva, eles haviam desobedecido, Deus, e Deus então, tirou eles daquele lugar, mas Deus continuou, cuidando deles, Deus continuou, provendo, Deus, continuou, dando uma, demonstrando misericórdia, mas não aprovando, o ato deles, Deus, perdoou, mas não, aprovou, Deus, reprovou o pecado deles, de igual modo, a mulher, pega em adutério, em flagrante, em adutério, em Lucas, João capítulo 8, Jesus fala para ela, vá minha filha, vá, não perques mais, eu te perdoo, mas eu não concordo, com o teu pecado, então hoje, lembre-se disso, quando você estiver perdoando alguém, de uma maldade, que eles fizeram, você não precisa concordar, com a maldade, que foi feita não, não aprove ela, mas perdoe, então você pode, perdoar, sem concordar, com o mal, que foi feito, amém, mas é necessário, perdoar, o pior que seja, o mal, Deus nunca aprovou o pecado, mas ele perdoou, e perdoa, todo, todos os nossos pecados, um segundo pensamento, sobre o perdão, é quando você perdoa alguém, você precisa justificar, o pecado, justificar, significa fazer certo, nós fomos feitos, certos em Cristo, justos, justificados, então você não precisa justificar, o pecado, ah, não foi nada não, não tem problema não, pecado é pecado, Jesus não morreu por nada não, ele morreu por um pecado, os nossos pecados, então quando você, vai perdoar alguém, o mal, nunca poderá ser justificado, Deus nunca vai chamar, o mal, o errado, de certo, e ele não quer que você, também faça isso, mas você vai falar, foi mal, foi errado, foi injusto, mas eu perdoo, é assim que Jesus fez, foi tudo errado, foi tudo mal, ele não passou a mão, porque pecado não se passa a mão, e você não faz o pecado, em coisa justa, incerta, não é assim, mas quando você, tem o amor de Deus, por mais injusto que ele seja, você pode reconhecer ela, a injustiça, mas mesmo assim, devemos, perdoar, terceira coisa, perdão, não é esquecimento, não é amnésia, ah, eu perdoei, eu esqueço tudo, porque a Bíblia fala, que aqui em Hebreus, no capítulo 8, pois com as tuas iniquidades, eu usarei de misericórdia, diz o Senhor, dos teus pecados, eu não vou me lembrar mais, eu vou falar daqui a pouco, sobre esse versículo, mas só que eu quero dizer algo aqui, que é impossível você e eu, esquecermos de eventos, significativos na nossa vida, quer seja, eventos positivos, ou eventos negativos, coisas boas, a gente não quer esquecer, mas as más também, às vezes a gente não esquece, então quando Deus fala, dos teus pecados, eu não me lembro mais, eu creio, que aqui, está dizendo para nós, eu não vou lançar na tua cara, os teus pecados, eu não vou falar, oh, está vendo o que você fez, porque Deus não faz isso, então isso quando ele fala, eu vou lançar no mar do esquecimento, eu não vou me lembrar, é isso que eu creio, que ele está dizendo aqui, eu não vou jogar, porque é isso que a gente faz, a gente perdoa alguém, mas a primeira coisa de errado, que aquela pessoa faz, a gente lança no rosto dela, está vendo o que você fez naquela época, aquele pecado que você cometeu contra mim, aquela injustiça, aquela infidelidade, aquela maldade, aquela afronta, aquela fofoca, se a gente não cuidar, a gente lança aquele mal no rosto daquela pessoa, e Jesus está falando aqui, não é isso que ele quer não, porque Deus não faz isso conosco, ele não lança, ele não fica jogando para nós, os nossos pecados, ele apagou, ele esqueceu, e é assim que deve ser, na nossa vida também, se a gente efetuou o perdão, é ficar lá pescando de volta, e mostrando para a pessoa, o que ela fez de errado, mas é perdoar, e deixar aquele mal, no passado, e aí isso é uma grande demonstração, realmente do perdão, é quando você perdoa, aquele erro que aquela pessoa fez contra você, mas você escolhe, não ficar lançando no rosto dela, porque você tem uma memória também, você lembra do mal que foi feito, mas se o perdão foi verdadeiramente efetuado, e a graça de Deus estiver na tua vida e na minha, nós não vamos ficar lançando o enrosto, vamos fazer como Cristo faz, que jogou no mar do esquecimento, e ele fala das tuas maldades, dos teus pecados, eu não me lembro mais, e é isso que Paulo está falando aqui, porque quando a gente começa a lembrar, quando a gente começa a acusar, quando a gente começa a ter raiva, querer se vingar, é porque nós estamos dando vantagem para o nosso inimigo, ele tem vantagem, e nós não queremos dar vantagem, para o inimigo de Deus na nossa vida, eu quero ser 100% Jesus, 100% o caráter de Cristo, o perdão tem que ser 100% também, e é isso que Paulo fala, nesta passagem, amém? É muito rico essa passagem, de 2 Coríntios capítulo 2, você pode ler ela hoje, em casa, no teu estudo, no teu momento, e se você quiser também adquirir essa Bíblia aqui, é interessante, é a nova Bíblia viva, é uma versão, que ela traduz um pouco, os versículos um pouco mais complicados, no linguajar do dia a dia, de hoje, para fazer um pouquinho menos complicado, tá bom? Você pode entender um pouco melhor, porque é assim que Deus quer, que nós venhamos entender, compreender, para nós obedecermos, não ter desculpa nenhuma, ai, não entendi, para a gente compreender, na íntegra, o que Deus quer falar conosco, amém? E Deus não é complicado, muitas vezes as versões das pessoas, dos homens, que o Espírito Santo revelou, e ai, eles vão colocando uma linguagem arcaica, as vezes, complicada, não é que Deus é complicado não, muitas vezes, as versões, como as pessoas se expressam ali, dando essas verdades, é que são complicadas, as vezes, por isso que é bom ter uma versão, do dia a dia, do nosso linguajar, que é essa Bíblia viva aqui, tá bom? Você pode ler ela também, para te explicar um pouco, eu não prego dela, eu prefiro pregar aqui, desta, mas na hora que eu quero ler, para clarear alguma coisa, eu dou uma olhadinha nessa, também, fica a dica, tá bom? Nós vamos agora, daqui a pouco mais, para o nosso intervalo, mas eu quero que você continue conosco, nessa sequência de estudo, amanhã estaremos falando, capítulo 3, de 2 Coríntios, é um estudo muito tremendo, tudo debaixo da orientação, de Deus, para você e para mim, esses estudos, não é ideia da minha cabeça não, foi o Espírito Santo que colocou, para que nós venhamos a aprender mais, e sejamos fortalecidos, por esta palavra, eu vou agora rapidamente, para o intervalo, mas eu vou voltar com você, daqui a pouco mais, em oração. Nós estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento, nós vamos orar com a Nazaré, pela saúde da Ruth, que vai submeter uma cirurgia, e também pela salvação do Raimundo, vamos orar com a Sueli, pela vida financeira do Adelson, e também pela sua saúde, pelo financeiro, para Deus abrir uma porta de emprego, para o Wilson, vamos orar então pelo Wilson, pela Adelson, vamos orar com a Erita, pela renovação espiritual, na sua família, no seu lar, ela é aqui de Manaus, na Cidade Nova, vamos orar com a Marcela, pelo seu casamento, seu esposo estar com uma outra pessoa, para Deus libertar ele, e ser renovado e restaurado este lar, vamos orar com a Luz Leiciane, pela sua família, libertação da sua família, continue orando, minha irmã, a gente vai orar com você, e também pela Solange, para Deus abrir uma porta de trabalho, de emprego, pela saúde da sua querida mãe, nós vamos orar neste momento também, pelas pessoas que estão na nossa fanpage, a Fábia Nascimento, a Balcerene, o Pedro Paulo, Raquel Laceda, a Kédiva Dayana, o Hélio, Oliveira, a Dani, a Gabi, Marcela, Flávio, Ana Paula, William Neide, Maria da Luz, Valéria Trindade, vamos orar também, pela Nina Silva, Ceiciane Costa, vamos orar com a Delci Rocha, com o Tarciso Santeiro, Fátima Moreira, Jaqueline Costa, vamos orar também, pela Ellen Cristiane, Angélica Alvarenga, e orar pela Maria de Jesus Tavares, está com uma fibrose pulmonar, Mateus Inanda, pela Noeci Souza, pela Laodicea Oliveira, Joelma Macedo, Dilmeia Dias, Elizabeth Lima, Adeildo, Ruth Vilina, são muitas pessoas, mas todas estão aqui, nós estaremos orando também, pela causa desses queridos irmãos, que estão aqui na nossa fanpage, e nós estaremos levando ao Senhor, a causa de cada um deles aqui, e os que estão aqui nesse momento, diante de mim, estaremos orando também, Pai, em nome de Jesus, visita hoje a Nazaré, Senhor, venha trazer saúde para Ruth, Pai, em nome de Jesus, que está se submetendo a uma cirurgia, Senhor, venha dar a ela êxito, venha dar, Senhor, a ela total vitória, Senhor, venha trazer salvação, na vida do Raimundo, Senhor, nós oramos pela família da Erita, Senhor, que Tu venha, venha dar a ela, Pai, um grande renovo, não somente a ela, mas todo o seu lar, e toda a sua família, venha visitar esta família, com o renovo, venha estar com a Sueli, Pai, a saúde do Adelson, Senhor, venha trazer vitória, para ele, para o Wilson, abrindo portas de emprego, nós oramos de igual modo, Senhor, para uma porta, na vida, Senhor, da Solange, pela cura da sua mãe, para uma porta, na vida da Leiciane, para a libertação da sua família, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, toca a família da Leiciane, toca a família, Senhor, da Marcela, hoje, o seu casamento, o seu marido, Senhor, desembarasse este homem, liberta ele completamente, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, nós oramos pela Solange, apresentamos cada um, os que estão aqui, Pai, através da fanpage, venha visitar, venha curar, venha abrir portas, para aqueles que estão agora, precisando de um toque, da tua provisão, nós oramos, e nós pedimos, em nome de Jesus, Amém, 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 Glórias a Deus, é isso que Deus quer para você, Vitória, chegue-se perto dele, ele já está bem pertinho de você, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.